Galera, eu vi o que meu amigo canal, quero que você goste de mim, mas a nota viu! Meu amigo, galera, a minha própria coisa, a minha história, a nossa história, a nossa história, eu tô gravando meu canal, eu tô... Eu meu canal, que me viu, é o canal, eu vi o canal, que me viu, que me viu, que me viu, que me viu, é um canal que, Então, eu quero que você tenha um vídeo que vai, que você não comentar e olha a descrição do vídeo. Por favor, deixe um comentário que você está comentando. Então, eu vou fazer amanhã, até amanhã, porque eu falo, não dá pensar que está tarde, que vai dar uma hora de amanhã que eu estou gravando. Então, eu vou fazer um vídeo que 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 eu vou fazer. Então, eu vou fazer um vídeo que eu vou fazer. E aí, achaira? Não é um problema que você não precisa falar, é um problema que você não precisa falar. É um problema que você não precisa falar. Adiante.